Branco demais para ser negro, negro demais para ser branco. Pessoas negras de pele clara certamente já se encontraram neste não lugar onde o racismo as coloca constantemente. O não lugar que as afasta de suas identidades e se mantém cercado por barreiras difíceis de derrubar. Numa sociedade ainda marcada pela falsa ideia da democracia racial, privar essas pessoas de sua negritude é mais uma maneira de dizer que o povo preto não é bem visto e que quanto mais distantes de suas raízes, melhor. A tentativa de afastamento da população brasileira de suas origens africanas é antiga, um processo que teve início no século XIX a partir de iniciativas privadas e até mesmo do próprio Estado. A partir de 1850 tem um processo extremamente interessante que é o processo de branqueamento, ou pelo menos a tese do branqueamento sobre a população brasileira. A partir de 1850 é claro que a escravidão entra em decadência, a instituição da escravidão por vários motivos. E algumas iniciativas privadas, particulares, começam a trazer imigrantes para o Brasil, imigrantes italianos, imigrantes espanhóis, sobretudo italianos, mas até asiáticos. E à medida que isso vai se tornando um empreendimento de sucesso entre os particulares do Estado, ele toma a frente desse processo, garantindo, incentivando, promovendo algumas dessas dinâmicas. Essa atuação do Estado vai se associar com as teorias científicas da época que garantiam a eugenia, ou que defendiam uma eugenia, e que eram teorias baseadas num darwinismo social e que colocavam o homem europeu branco como o ápice do desenvolvimento, como o ápice da evolução, um termo absolutamente inadequado, e colocavam o homem negro, é lógico, na esteira desse processo. Então, à medida que o Estado e essas teorias científicas se associam no final do século XIX e início do século XX, a gente começa um processo garantido pelo Estado e defendido fundamentalmente ideologicamente pela ciência, de que é necessário, é importante e é positivo para o Brasil um processo de miscigenação. Tais processos fizeram do Brasil um país extremamente plural. O correr dos anos revelou diferentes desdobramentos do racismo na estrutura social brasileira, implicando obstáculos tanto para o negro retinto quanto para o indivíduo fruto da miscigenação, especialmente no que diz respeito à sua identidade. O que é ser mestiço em um Brasil que, de um lado, tem a ideia de que o retinto é que é o negro, e do outro lado tem a ideia de que, olha, ele é mulato, é uma mulata, então ele não é branco, ele não é branco. Mas tem uma educação que forma os indivíduos para trilharem a ideia e se educarem sendo mulatos como se fossem brancos. Ainda que os estudos destinados à mestiçagem sejam antigos, foi na década de 80 que a escritora estadunidense Alice Walker trouxe para o debate o conceito do colorismo, numa tentativa de analisar as relações que se baseiam essencialmente pela tonalidade da pele, conceito que encontrou peculiaridades muito próprias na sociedade brasileira. Nós temos um mito da democracia racial que reafirma que existe um lugar para o negro. Então, à medida que essa reafirmação se dá, olhando para o mulato, para o pardo, então isso é feito de uma forma muito perversa. Então, justamente essa mistura racial no Brasil, ela terminou não sendo algo muito importante, pelo fato de que isso fez com que não houvesse uma agregação, uma organização mais forte dos negros brasileiros. Se a gente pensar isso em relação aos Estados Unidos, nós vamos ver que os Estados Unidos não levam em consideração que alguém que tem uma descendência a partir da mistura racial, que esse alguém seja branco. No Brasil, não. Há esse pensamento de que a pessoa com a pele mais clara está tendendo à branquitude. Então, justamente a ideia do colorismo, o colorismo é nefasto dentro do nosso país, porque ele afasta exatamente as possibilidades de lutas. O debate é amplo e possui muitas nuances, mas em termos gerais, o colorismo se orienta pela cor da pele para determinar qual tipo de tratamento alguém terá dentro da sociedade. Ou seja, ainda que esse alguém seja considerado negro, quanto mais clara for a sua pele, mais chances ele terá de ser aceito. E esse ideal de aproximação de uma estética branca, dentre outras coisas, acaba por negar o direito de reconhecimento e aceitação da negritude. Eu ouvia e escutavam muitas pessoas dizerem para mim, ah, você não precisa ter esse cabelo, porque você é branca. E eu ficava assim, como assim eu sou branca? Ah, você precisa alisar o cabelo, porque você é branca, você não é negra. Quem usa esse cabelo é gente negra. E isso começou a me ser negado. Quando a gente é adolescente, a gente passa por várias questões psicológicas, várias mudanças, não somente hormonais e físicas. A gente tenta uma aceitação. Eu nunca fui muito de querer me enquadrar, mas eu me recordo que isso me fazia pensar profundamente. Eu sou branca porque eu tenho esse cabelo. Devido a sua complexidade, o colorismo não gera atritos apenas com a branquitude. Algumas relações se tornam estremecidas até mesmo dentro da própria comunidade negra. Há uma preocupação de que os indivíduos, eles, em algum momento, por conta dessa sociedade que exige essa branquitude, ele não afirme essa identidade negra. Ele afirme a identidade dele não negra. Então, aí tem, por parte dos movimentos negros, um receio. Como lidar com indivíduos que, em determinados momentos, eles podem estar reafirmando e o contrário do que o movimento negro reafirma. Já tive situações desse tipo com grupos sociais aqui mesmo na cidade, né? Que não consideravam a minha opinião tão válida por eu ser mais privilegiada e sou, claro, por ter a pele mais clara, por ter os traços mais finos. Mas não consideravam a minha opinião de experiência também, que já passei por situações de racismo, por eu ter a pele mais clara. E são grupos que lutam contra o racismo. E eu me inseri num grupo de um aplicativo, né? De uma rede social e que era para crespas e cacheadas. E eu me inseri nesse grupo, postei algumas coisas e a administradora veio conversar comigo e disse que não era para eu estar naquele grupo porque ali era para crespas e cacheadas. Eu falei sim, eu sou crespas e cacheadas. E ela disse não, mas você não é negra o suficiente. Neste embate, é preciso compreender que colorismo e identidade racial são questões distintas, mas que caminham juntas e refletem na construção de uma consciência racial. Para essas mulheres, uma consciência adquirida desde muito cedo. Eu sempre tive essa consciência desde criança. Ela foi sendo construída em mim, principalmente por meu pai, por ser preto. Então, as situações que a gente passava faziam com que essa consciência fosse construída em mim. Minha mãe, pelo fato de ser branca e a gente passar por situações de que pessoas não acreditavam que ela é minha mãe. Até hoje, a gente vai nos lugares onde a gente não acha que ela é minha mãe. Meu pai, passar por situações de racismo em lojas que ia, depois eu passar por esses tipos de situações. Então, desde criança, essa consciência foi sendo construída em mim. E eu sempre estive em contato com as minhas raízes, sempre me foi reforçado pela minha família, não somente na questão fenotípica, né? Muitos negros, muitos caboclos. E além de eu estar inserida enquanto participante dessa família, apesar da minha cor de pele, eles sempre reforçaram que eu sim, eu era negra. As pessoas falavam com meu pai, ah, sua filha, a Gaza, a Galega. Meu pai, não, Galega, não. Ela é sarará, é negona, negona cor de manteiga. E como lembra a professora Marise, é importante compreender também que, acima de tudo, somos feitos de história. A identidade é algo muito importante. Como é que eu afirmo, não é? O que é que eu sou? Eu sou o quê? Eu sou quem? Mesmo que eu seja parda, que eu seja mulata, não é? Eu tenho o quê? Eu tenho histórias. Histórias de negros, histórias de branco. E eu preciso assumir essa minha identidade trazendo para o meu dia a dia, para o meu cotidiano, essas histórias. Legenda Adriana Zanotto